Fazer isto em memória de mim. Por semelhantemente, morro depois de haver seado. Tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no nosso sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será ré do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem distrever o corpo come e bebe para juízo de si. Eis a razão, porque há entre nós muitos fracos e doentes e não poucos do que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, jamais seríamos julgados. Amém? Nesta noite, a irmã Lange vai entrar em comunhão. A irmã Lange, cadê a irmã Lange? Pode passar aqui na frente. A irmã Lange, em nome de Jesus, passe aqui na frente. Para a igreja de Irmã. Em nome de Jesus, a irmã Lange está aqui. e a irmã Lange, que aceita a irmã Lange, levante a sua mão. Amém? Em nome de Jesus, então. Sois bem-vindos, sois bem-vindos, campeões de Jeová. Pabrês, então, fingidos, a transformação dos caras. Amém? Seja bem-vindo, mãe, em nome de Jesus. Amém? 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 Deu. Já foi em 11. E fui em 11. Mais um. Participa na Santa Ceia do Senhor, você que é batizado nas águas, você que professa a fé em Jesus, você que ainda não é batizado, domingo agora nós temos a oportunidade, você que quer servir a Jesus de coração, domingo tem batismo. Você pode procurar a gente no final do curso, que a gente leva você atravando aí, você recebe o batismo, você se torna realmente uma pessoa selada por Jesus, em nome de Jesus. Amém? O Senhor está orando pelo pão, e a irmã do Pai, e o Senhor é o Deus maravilhoso, e o Pai, e isso aqui, Senhor, o teu corpo, o Senhor, que foi partido por nós, o Pai, pedimos, Senhor, neste momento, Senhor, o Pai, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha fazer a transformação na vida de cada um, aquele que participar do teu corpo e do teu sangue. Amém? Amém? Senhor amado, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, ao qual o simbolismo do sangue que foi derramado na cruz de Calvário, para nos dar vida e vida com a vida do céu. Amado Espírito Santo, fazemos hoje aqui mais uma aliança contigo, Pai, que devia nos restaurar, nos dar força, para isso ritual e vital, para continuar mais uma aliança, junto contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. 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 O recalou-te feliz, que grande o seu Deus caixa, algo mais que a neve, Salto mais que a neve Salia este sangue lavado Mais alto que a neve serei Salto mais alto que a neve 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 Da mesma forma, nesta noite A cédula que havia de culpa Contra a tua vida Jesus já rasgou na cruz do carvão O sangue dele já perdeu O corpo dele já foi ruído Em favor da tua cura Por isso nesta noite Levante este pão em nome de Jesus Como se levantasse nesta hora o pendão da vitória Pai, consagramos nesta hora este pedaço de pão Que simboliza a vitória sobre as nossas enfermidades, as nossas agrúrias Pai, tudo aquilo que nos prende a este corpo, a esta dor, Senhor Tu já venceu na cruz do cavalo Por isso, em nome de Jesus, nós participamos nesta noite Com alegria, para a honra e glória do teu nome Com a do pão nesta noite, em nome de Jesus O suco simboliza a vida, simboliza o sangue O corpo sem o sangue não tem vida Nós sem o sangue de Jesus para nos livrar Nós estamos profícios todos os dias a morrer neste mundo Não morrer da morte carnal Não morrer o nosso corpo, simplesmente não Morrer o nosso espírito Morrer a nossa alma Sem ter perspectiva, como muitas pessoas você pode ver por aí vagando Muitas pessoas, quem sabe, mendigando Andando pela estrada Muitas pessoas jogadas numa cama Jogadas, abandonadas Mas aquele que tem Jesus Você, nesta noite, chegou neste lugar Onde Jesus te deu a oportunidade de celebrar com ele a vida Celebrar com ele a libertação que um dia ele te deu Você vive juntamente com ele Por isso, nesta noite Este sangue simboliza o sangue de Jesus Que nos deu vida lá na cruz do Calvário Pai, nesta noite Participaremos contigo, Senhor, do teu sangue nesta noite E pedimos, meu Deus, que a beber deste suco Tu remove as nossas forças E mais uma vez Nós voltamos a caminhar em vida Em vida abundante Para a honra e glória do teu nome Troca o cálice com o teu irmão Porque viver sozinho Nós não conseguimos Caminhar sozinho nós não vencemos Quem anda sozinho Está morto Nós temos uma coisa que aprender Você deve ter no mínimo Quatro amigos da tua vida Olha aqui para mim Você tem que ter no mínimo Quatro amigos Sabe para quê? Para quando você morrer Carregar a alça do seu caixão Amém Você já viu aquela pessoa Que não tem no mínimo Quatro? Quem é que vai carregar a alça do caixão? Sim Por o mínimo Quatro pessoas Você tem que ver Saia desta noite Com essa sentença no teu coração E aqui você não tem amigos Você tem também irmãos Amém Glória a Deus Amém Beba deste sangue Com alegria Em nome de Jesus Amém Amém Você que pode dobrar os seus joelhos Vamos dobrar os nossos joelhos E vamos falar Pai, muito obrigado Senhor Por mais uma santa ceia Nesta casa Deus Obrigado Senhor Por mais uma oportunidade Que tu teve E nos deu Nesta noite Com esta porta aberta Quando muitos disseram Que ia fechar Quando muitos Rogaram palavras de maldição A tua palavra E se não tem mais Seu fio O que é o Senhor O que é o Senhor O que é o Senhor Nas nossas vidas Obrigado pela vida do pastor Paulo Martins Obrigado pela vida da pastora Nelci Martins Obrigado Senhor pela igreja Sede na Cristóvão Comunidade Obrigado Senhor pela Convenção de Madureira Nacional Pai, obrigado Senhor Jesus Por o bispo Águia Ferreira Obrigado Senhor pelo Manuel Ferreira Obrigado Senhor por todos Aqueles que nesta casa Pai, são autoridade Estão Senhor Jesus, eu tenho certeza Aumpliando a causa Do teu povo nesta cidade Sabemos que não estamos sozinhos Além do Deus Todo-Poderoso Que está presente Neste lugar, existe Neste lugar Senhor Uma palavra de bênção, uma palavra De vitória, em favor Da tua igreja Em favor de cada um que chegou Neste lugar, este lugar É um lugar de bênção, este lugar É um lugar de vitória Te agradecemos pela vida Por esta oportunidade Por esta oportunidade E que mais um mês Nós venhamos estar na tua presença Ó, te servindo com alegria E que no mês que vem Este lugar nós venhamos estar mais uma vez Agradecendo Nesta oportunidade De poder participar contigo Da Santa Ceia Obrigado Senhor Muito obrigado Nós te agradecemos nesta noite Para a honra e glória do teu nome Amém E amém Amém Te coloco de pé Em nome de Jesus